O presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Sapezal também faz um convite para a grande inauguração da creche ali no bairro Água Clara. É importante, né, presidente, levar essas informações porque a população precisa de uma obra tão poderosa quanto essa. A cidade está crescendo a passos largos, então esse centro de educação da Luzia Maggi Schaeffer num local muito bom, no bairro Águas Claras, que vai contemplar ali também o papagaio, um novo bairro que vai ser construído na nossa cidade. Então, muito bem localizado. Hoje, a gente precisa muito ampliar o nosso espaço para a educação. E isso vai vir de encontro com o anseio da população. Então, convidamos a todos para estarem lá presentes hoje às 19 horas para a inauguração e depois uma festa maravilhosa que é a Festa Água China, para que toda a comunidade se sinta envolvida e já se apropriar daquele espaço porque logo, logo nós estaremos ali vendo muitas crianças e vai ser muito bom para a nossa região, com certeza.